A potência. E eu queria aqui finalizar com vocês com um exemplozinho, gente, passo a passo, tá bom? Vamos para um exemplo passo a passo. Aqui, ó. Esse aqui, esse exemplo aqui, ele tá no livro de vocês, tá certo? Então, veja só, ó, observem aqui. Aqui nós temos uma potência de potência, ó, lembre do outro exemplo que a gente acabou de ver. Só que aqui nós vamos resolver, tá? Lá eu só ensinei como era que tirava. Aqui nós vamos resolver. Aqui nós temos um rochete, um material aqui, ó, a potência de potência. E aqui divide outro material aqui, ó, só que aqui tem raiz, gente. E foi o que a gente aprendeu lá em expressão numérica. Que a gente resolve, primeiro elimina os parênteses, não é isso? Depois o rochete e por último o chave. E quando tem raiz, a gente tem que resolver a raiz. Resolver as potências. Então, veja só, aqui, eu para poder resolver essa potência aqui, ó, Eu tenho que resolver a potência de potência. Para poder resolver essa potência aqui, ó, eu tenho que resolver primeiro quem é a raiz quadrada Para depois eu levar a potência. Então, observando isso aqui tudo, ó, Primeiro eu já tenho que resolver quem é aqui, ó, As potências de potência e a raiz. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui o pochete, vou abrir o parênteses, tá, gente? E vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o dois terços, ó, o dois terços. Aí vou resolver a potência de potência, ó, duas vezes duas, quatro. Então, isso aqui elevado a quarta potência. Dividido por, agora aqui eu tenho que resolver quem é aqui? Aqui, gente, eu tenho que resolver a raiz aqui. Então, veja só, o que que eu vou fazer aqui? Vou abrir o pochete, tem que ter esse passo a passo, não tem como, gente, menos. Vou abrir o parênteses, dois, sobre quem? Quem é a raiz de nove? Três, né? Você lembra disso, já aprenderam, né? Então, isso aqui vai ser elevado a quem? Ao quadrado, fechei isso aqui, tá certo? Agora eu vou resolver isso aqui, gente, ó, agora é muito simplesinho, Uba, esqueci aqui, ó. Agora eu vou resolver, vamos lá, vamos resolver. A gente já aprendeu lá no início, gente, que quando a base for negativa e o expoente for par, a gente já sabe que o resultado vai ficar positivo. Então, vamos lá, ó, dois elevado a quarta potência, é dois, ó, dois, fez duas, fez duas e fez duas. Duas vezes duas, quatro, quatro vezes duas, oito, oito vezes duas, dezesseis. Seis, então aqui é dezesseis, sobre, agora três elevado a quarta potência, três, quantas vezes, gente? Quatro vezes. Vamos lá, três vezes três, nove, nove vezes três, vinte e sete, vinte e sete vezes três, oitenta e um. Tá vendo, ó, já eliminamos isso aqui tudo, ó, com cuidado a gente chega lá. Repete a divisão dividido, pô, agora eu tenho que eliminar isso aqui. Olha, vejam só, aqui, professora, aqui ficou positivo que o expoente era par, base negativa. Lembra que lá no início eu falei com vocês que era pra ter cuidado quando o sinal não vinha aqui dentro, ó? Porque aqui, ó, ele tá positivo, gente, ó, ele tá positivo, então o resultado vai ficar positivo. Só que esse sinal aqui é da expressão, então ele vai continuar aqui por enquanto. Então, ó, eu vou abrir aqui pra colocar esse sinal, tá vendo? E aí, o que é que vai acontecer aqui agora? Dois elevado à quarta potência, quatro, né, duas vezes duas, quatro. Três elevado ao quadrado, nove. Professora, mas não ficou negativo? Mas esse sinal aqui é daqui, que já vinha aqui na expressão, ó. Não tem nada a ver com o que tá aqui dentro do parênteses, ó, tá vendo, ó? Então, ele continuou aqui e deixou o resultado negativo. Temos que tomar esse cuidadozinho. Então, agora é só a gente resolver o que é que a gente já sabe, como é que a gente resolve a divisão de fração. É só a gente fazer o quê, ó, cruzar. Esse com esse e esse com esse. Simples, simples, gente, não é? Então, veja só. Então, a gente multiplicando aqui, gente, é 16 vezes 9. Vamos lá, 16 vezes 9. Vamos lá. Lembrando que na divisão de fração a gente faz o cruz credo e resolve. Vamos lá. 9 vezes 6 dá 54, não é isso? 54, não é um 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Então, aqui vai dar quanto? Cento e quarenta e quatro. Então, aqui vai ser cento e quarenta e quatro. Sobre quem? 81 vezes 4. Vamos lá, vou fazer aqui, tá? Não sei se tá dando pra pegar aqui. Vamos lá. 81 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 8 vezes 4, 32. 3 vezes 2, não é isso? 324. Vamos lá, sim. 324. Ó, essa fração tá positiva. Essa fração tá negativa. Então, se uma tá positiva e a tua negativa, mais e menos vai ficar menos. Aqui vai ficar negativa. Professora, dá pra simplificar? Dá pra simplificar mais aqui. Esse pai pode simplificar até... Porque ela simplificando, simplificando aqui, ela vai ficar uma fração bem menor. Ela vai ficar aqui, ó, quatro, nono. Basta você ir simplificando, tá? Então, vamos para a outra aqui, ó. Vamos cá. Ó, esse exemplo dois aqui. Nós temos uma multiplicação e temos uma divisão. Epa! Uma multiplicação e divisão. Então, a gente já aprendeu lá desde o quinto ano. Desde o sexto ano, que quando vem a multiplicação e a divisão, a gente resolve que vem primeiro. Só que tem uma potência. Então, eu tenho que resolver a potência primeiro. Então, vamos lá. Não dá trabalho nenhum a gente resolver a potência primeiro. Então, vamos lá. Um ao quadrado. Uma vez uma, vez uma, dá um. Dois ao quadrado. Duas vezes duas, quatro. Vezes. Vou repetir o cinco. Terço. Isso aqui é dividido por... Vou resolver aqui. Cinco ao quadrado. Cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Quatro ao quadrado. Quatro vezes quatro. Dá dezesseis. Seis. Professora, e agora? O que a gente vai fazer? Agora é só a gente resolver. A gente resolver. Vamos lá. Primeiro eu vou resolver aqui. É a multiplicação. Tá? Na multiplicação de fração, a gente resolve quem vem... Aqui, ó. Uma vez cinco. Cinco, não é isso? Numerador com numerador. Denominador com denominador. Quatro vezes três. Doze. Aí, ó. Dividido por vinte e cinco. Dezesseis avos. Gente, aqui daria pra simplificar essas diferentes, né? Mas aí, vamos lá. Vamos resolver direto aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Cinco vezes dezesseis. Só pra lembrar que a divisão de fração, a gente faz... é cheizinho. Cinco vezes dezesseis, gente, vai dar oitenta. É só vocês fazerem aí do lado, tá, gente? Vim dezesseis. Opa. Dezesseis vezes cinco. Seis vezes cinco, trinta, vão três. Cinco vezes uma, cinco e três, oito. Dá oitenta. E agora, doze vezes vinte e cinco, vai dar trezentos. Travessora. Vai deixar aqui oitenta. Aqui trezentos. Não. Vamos simplificá-lo. Vamos simplificar, pô. Aqui dá pra gente simplificar. Vou simplificar logo direto, pro número maior que der, viu, gente? Ó. Oitenta dividido por vinte vai dar quatro. Simplifiquei. Trezentos por vinte vai dar quinze. Então, aqui vai ficar, ó. Quatro. Quinze anos. É o resultado. Aí, eu fiquei aqui pensando, gente. Porque eu não simplifiquei a outra anterior. Vamos lá. Vamos voltar aqui, tá? Aqui. Que eu já dei o resultado aqui pra vocês direto, ó. O cento e quarenta e quatro e o trezentos e vinte e quatro. Aqui dá pra simplificar direto aqui ele, gente, ó. Por trinta e seis, ó. Veja só. Quando você divide cento e quarenta e quatro por trinta e seis, vai dar quatro. Quando você divide trezentos e vinte e quatro por trinta e seis, vai dar nove. E lembrando que o resultado já fica o quê? Negativo. Tá certo, gente? Que eu voltei aqui um pouquinho pra gente fazer a conclusão aqui e terminar direitinho, ok? Então, tá aí. São esses dois exemplos passo a passo. Esses exemplos estão no livro de vocês. Vocês podem praticar. Pode copiar aí numa folha, num rascunho. Tentam resolver e vão vendo o questionamento. Precisa votar o vídeo? Gente, vocês votem o vídeo. No assunto que vocês querem, quantas vezes vocês quiserem, tá? Mas o importante é que vocês vejam a explicação do passo a passo. Vocês observem, gente, que nessa explicação eu fiz uma revisão toda de potenciação. As propriedades da potenciação. Então, é importante aprender as propriedades da potenciação. Ok, meus amores? Beijo. Vamos para os exercícios.